Meu amigo, esse aqui é o seu Atari, ele já está funcionando e agora vamos fazer os testes para ver como é que ficou. Então os controles DynaCon, o número de série do seu aparelho. O primeiro cartucho que eu vou testar é o Pac-Man. Selecionar dois jogadores. Repare que a imagem está perfeita, o resultado foi surpreendente, o seu aparelho ficou muito bom. Segundo jogador. Tudo certinho. Todas as direções perfeita. Voltando para o primeiro. Funcionando perfeitamente. Está aí o direcional, tudo certinho. Trocar de cartucho, colocar o River Raid. Selecionar dois jogadores. Botão superior, botão inferior, para baixo, para cima, para baixo, reduzindo a velocidade. Está aí, funcionando perfeitamente. Está aí? Tudo certinho. Agora, o segundo jogador. Botão superior. Botão inferior. direita, esquerda, direita, esquerda, pra baixo, pra cima, ok? Então, o funcionamento do seu aparelho está nota 10. E pra finalizar, o último cartucho, que é um clássico, que tá aí. Funcionamento perfeito, imagem linda, som, tudo certo. Então, é isso aí, espero que você goste do resultado final, agradeço pela confiança, um abraço e fica com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.